Bem, sobre o deputado Zaratini, muito obrigado também pelas questões. Bom, e não pudemos aceitar um sistema onde emanam... Bem, falei sobre o deputado Zaratini, falou da... Então, bem, bom, viagem do secretário Pompeu, então secretário Marco Pompeu à Venezuela, e enquanto que eu estive com ele lá, já falei disso, mas foi no Senado, desculpe, foi nas relações exteriores do Senado. Bem, eu acho que deixei bastante claro aqui que não... Enquanto assim, o que eu pretendo fazer com dificuldade de relacionamento com outros países, eu não sei exatamente o que vai... Dizendo aqui que o nosso objetivo aqui é debater as questões das relações exteriores do Brasil, isso não deve enervar ninguém, não deve levar ninguém a nenhum tipo de estresse. O que nós precisamos discutir aqui, efetivamente, são as posições que o ministro, em nome do governo, vem praticando nas relações exteriores do nosso país. E o ministro, ao longo desses pouco mais de dois anos, tem feito uma verdadeira guerra ideológica, buscando atacar princípios, como o multilateralismo, buscando desfazer posições históricas do Brasil, como, por exemplo, a retirada do país do Pacto de Migração da ONU, e uma série de outras iniciativas, inclusive, sim, colocar como parte, num debate do deputado Eduardo Bolsonaro com o embaixador da China, colocando em risco e estremecendo as nossas relações com o país, que é o maior comprador de produtos brasileiros e, por acaso, também fornecedor de insumos das vacinas do Butantan. São questões importantes que a gente quer ver resolvidas. Em relação à questão da Índia, eu gostaria de saber, o deputado Aécio Neves colocou aqui da participação do país, do Brasil, numa reunião do BRICS, justamente para reforçar essa relação e o esforço conjunto em busca da vacina. Aí o Brasil vai lá e vota, contrariamente à suspensão das patentes, que era uma proposta da Índia. Então, fica esquisito essa situação. Nós gostaria de saber aqui também, o meu tempo é curto, sobre a viagem a Israel. Por que uma delegação tão grande para fazer esse espreito? O que mais os senhores foram fazer lá, nas vésperas das eleições de Israel? Também gostaria de saber qual o motivo da sua participação na viagem do senhor Mike Pompeu à fronteira com a Venezuela. Para que essa viagem? Qual foi o significado? E, por fim, senhor ministro, nós temos visto surgir em todos os jornais notícias de que existe, não só externamente, mas também internamente, uma oposição à sua permanência no Ministério das Relações Exteriores. Então, nós gostaríamos de saber o que mais o senhor pretende fazer com as dificuldades que o senhor tem de relacionamento externo com outros países e de relacionamento interno, não só com os poderes aqui do Congresso, mas também com o empresariado nacional, especialmente o agronegócio.